Olá, eu estou aqui na Avenida Andradas, em Belo Horizonte, com um pé de paineira vermelha. Eu já tinha ouvido falar que ele produz muito néctar, que chega a morrer abelha dentro. E olha só que curiosidade a folha, a flor, ó, dentro dela. Está vendo? Muito. Não sei se é néctar, mas está cheio d'água. Olha só. Deixa eu ver se é doce. Ai que bonito. Oi. Ai. Oi.